E antes de passar para o vereador Osmar, eu queria dizer que atesto aqui que é um dos vereadores, ouso dizer até um dos homens públicos nessa cidade, mais honestos, mais honrados, até pelo princípio da formação pastoral que tem. Tem muito pastor aí, desculpa a franqueza, tá Luiz? Tem muito pastor aí que tem o título, mas que não tem o sacerdócio, que não tem o propósito. Isso acontece, infelizmente, e o vereador Luiz Matos é um exemplo muito positivo para a nossa cidade. Homem sério, honrado, de palavra, já discutimos muito e já tivemos muitas divergências, mas sempre no campo das ideias, sempre no campo partidário e nunca no âmbito pessoal. Atesto aqui, homem honrado, honesto, não existe conversa torta, conversa não faz curva e boto minha mão no fogo, sem medo de queimar, que é um homem incorruptível, honrado, honesto e espero que o senhor continue nessa missão, nesse propósito de transformar essa cidade, de melhorar a vida das pessoas que precisamos de mais Luiz Matos na cidade. Obrigado.